Música As provas da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras vão ser aplicadas neste domingo em 10 capitais brasileiras. O Revalida 2013 tem 110 questões de múltipla escolha e outras 5 discursivas. De acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a prova objetiva vai ser aplicada pela manhã. E à tarde, entre 3 e 6 da tarde, serão respondidas as questões discursivas. Ao todo, 1.772 candidatos se inscreveram para o exame. São médicos estrangeiros interessados em trabalhar no Brasil e profissionais brasileiros que conquistaram o diploma de medicina no exterior. Ainda está prevista a realização da segunda etapa do exame entre os dias 19 e 20 de outubro, quando serão analisadas as habilidades clínicas dos candidatos e eles ainda terão que realizar atividades específicas. Mais informações sobre o exame, acesse o site do INEP. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música